Seis horas da manhã, domingão aí. Estamos indo para o gol, decidindo a rota. Ali está o Vitão. E aí, quem batata? E aí, galera! E aí, vamos lá hoje! Mãe! Hoje em 8 deoutro! Hoje em dia, que normas não existem mais pessoas nextas? E aí, aqui estão sentados emiativos. E aí, sehr bendiência. Olha aqui cola e 280F. Aqui está sim. O que eu faço com você agora E todas as ruas que temos que irá Apera a agir E todas as luas que temos que irá Apera a agir Há muitas coisas que eu gostaria de dizer Mas não sei como Cause maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one Today was gonna be the day But they'll never throw it back to you By now you should've somehow realized What you're not to do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now And all the roads that lead you there were winding And all the lights that light the way you're blinding There are many things that I would like to say to you But I don't know how I said maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one You're my wonder one You're my wonder one I said maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my Wonderwall